Você gostaria de acordar mais cedo? Afinal de contas, até bem pouco tempo atrás, a gente estava numa correria louca e depois, pelos acontecimentos, a gente ficou com um monte de tempo livre e teve que ficar forçosamente em casa. E agora que todas as atividades foram transferidas para o online, parece que a correria voltou novamente. E aí, como seria bom acordar mais cedo para ter mais tempo para fazer as coisas? Se você quer saber algumas dicas inusitadas de como acordar cedo, acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias. Um de todos os dias, eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Aqui eu compartilho resenhas de filmes, resenhas de livros, várias reflexões e, ultimamente, eu também tenho compartilhado o que eu estou aprendendo no meu curso de psicanálise. Nesse desafio, eu arrumei mais três companheiros, que é o Ilha Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo, na descrição, eu vou deixar o link desses canais para que você possa conhecê-los também e também o link do meu livro na Amazon. Caso você não conheça, esse é o meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. Então, se você quer trazer as pessoas próximas de você de uma maneira gentil, de uma maneira empática, então, eu recomendo que leia esse livro, tem passos bem simples que eu utilizo até hoje para aumentar o meu número de amigos. Então, na descrição também tem o link para que você possa conhecer esse livro. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre acordar cedo. E eu já tinha feito um vídeo anterior falando sobre como acordar cedo no horário de verão, porque aqui no Brasil tinha o horário de verão e aí parecer que se alguma pessoa acordasse às seis horas, por exemplo, ainda estaria escuro e seria mais difícil de acordar, né? Então, se você não viu esse vídeo, eu vou te deixar nos cards o link para que você veja esse vídeo. Lá tem a maioria das dicas que a gente ouve por aí. Muitas pessoas falam de acordar cedo, né? Então, fala para que você tenha uma boa noite de sono, inclusive eu já falei isso em vários vídeos, para que você descanse totalmente, para que quando o despertador tocar, você já pule da cama da primeira vez. E todas essas dicas são válidas. Mas por que? Que mesmo diante de tantas dicas, é tão difícil ainda acordar cedo. Então, se você tem essa dificuldade, eu gostaria de te convidar a fazer uma análise, uma reflexão aqui comigo. Por que é tão difícil acordar cedo? E te entregar sete dicas que são um pouco diferentes, mas que eu percebi que podem ajudar a acordar cedo. Eu mesma acordo cedo, sim. Eu tenho acordado um pouco mais tarde do que eu costumava, né? Antes, quando as aulas estavam presenciais, eu acordava um pouquinho mais cedo. Mas eu ainda acordo uma hora mais tarde. Mas ainda é cedo, né? Pela maioria, eu acordo às seis horas da manhã. Então, vamos analisar. Por que será que é tão difícil acordar cedo? E aí, se você pensar bem, talvez você tenha que observar exatamente como acontece aí a sua rotina do porquê que é difícil pra você acordar cedo. Porque se você tem dificuldade em acordar cedo, com certeza isso é consequência de algo que está acontecendo na sua vida, né? Ou o cansaço que está muito grande, ou porque realmente você não consegue acordar, dormir no horário que deveria. Ou porque a sua noite de sono está muito conturbada e aí você acorda cansado. E por isso, você sempre está com aquela sensação de que seria bom se pudesse dormir uma horinha a mais. Então, eu acho que a primeira dica pra que se você queira realmente mudar o seu hábito, o seu horário de acordar, é pensar nisso. O que que exatamente está me impedindo que eu acorde cedo? Depois de você ter esse relatório aí, perceba se você pode corrigir, né, esse defeito. Por exemplo, né? Ah, eu durmo muito tarde. Será que eu consigo dormir mais cedo? Mas realmente dormir mais cedo? Ou será que todas as vezes que eu vou pra cama mais cedo, eu acabo vendo televisão porque o sono não vem? Ou será que eu tenho uma noite de sono mal dormida porque eu estou com os filhos pequenos, por exemplo, e preciso acordar de madrugada? Então, cada pessoa tem a sua realidade. Então, essa análise tem que ser individual, pra que você perceba por que você tem essa dificuldade de acordar cedo. Depois que você descobriu isso, descubra também o porquê você quer, a partir de agora, acordar mais cedo. Então, ter clareza sobre exatamente o porquê que você quer acordar cedo é importante. Porque, assim, nós temos a necessidade biológica de dormir de 6 a 12 horas. Então, dependendo da pessoa, ela pode ter uma necessidade biológica até de dormir 12 horas em seguida. Então, você tem que saber a sua necessidade. E se isso, é viável, né? Porque se a sua necessidade for 10, 12 horas de sono, que horas você vai ter que dormir pra conseguir acordar cedo? Então, às vezes fica totalmente inviável. Então, é realmente necessário que a gente durma o suficiente. Embora se faça vários estudos, vários vídeos, várias pessoas falando dos benefícios de acordar cedo por causa da saúde, por causa de ter mais tempo de fazer as coisas, por causa da organização, por causa da concentração, por causa dos momentos de manhã que é bom pra aproveitar pra certas coisas, né? Até pela velocidade, né? Que o cérebro, ele está processando as informações. Embora tem vários vídeos falando sobre isso, também existem vários vídeos falando e várias pesquisas científicas falando na deficiência que pode causar nos problemas que é a deficiência de sono, né? Ou seja, dormir horas que não são necessárias pra você, né? Dormir insuficiente, ela pode causar extremamente malefícios, né? Pra sua saúde, né? Então, desde estresse, desde nervosismo, desde falta de concentração. Então, é importante que você saiba que é tão importante quanto acordar cedo, também é importante dormir o suficiente, né? E aí, perceba exatamente por que você quer acordar cedo. Será que você tem uma real necessidade de ter mais tempo? Ou é porque, simplesmente, você ouviu alguém falando e é muito saudável acordar mais cedo e aí você quer, digamos, participar aí dessa modinha? Então, o primeiro passo que eu diria é a clareza, exatamente por quê. E aí, você faz como se fosse uma viagem num tempo mesmo. E aí, o tempo é que dirá os benefícios que você terá em acordar cedo. Então, se, por exemplo, você pensa assim, ah, não, eu quero acordar mais cedo porque eu não consigo ir pra academia. Eu acordo, já vou trabalhar, depois quando eu volto eu vou estudar e aí eu não tenho tempo mesmo de ir na academia. Se eu acordasse meia hora mais cedo, eu poderia aproveitar esse tempo pra ir na academia. Mas aí, é aquela questão, né? É a questão física, extremamente importante. Mas, talvez, se você simplesmente se forçar e dormir menos, talvez isso daí não te ajude. Então, comece a analisar como se você já tivesse nessa situação os reais benefícios que você teria. Será que você realmente ficaria só cansado? Ou será que realmente você conseguiria emagrecer? Você conseguiria desenvolver os seus músculos? Você conseguiria, de repente, alguma habilidade que você queira, né? Um pilates, um balé? Então, pare e pense. Faça uma visualização mesmo. Perceba daqui a um mês, daqui a 60 dias, como estaria a sua vida se você realmente conseguisse ter acordado essa meia hora mais cedo, ou seja, o tempo que você queira. A segunda coisa que eu percebi é que o que a gente pode usar também é inteligência artificial para a gente acordar no momento mais leve do sono. Então, o nosso sono, ele não é contínuo. Tem momentos que a gente está no sono profundo, tem momentos que a gente está no sono mais leve. E se a gente acordar com o despertador no momento que a gente está no sono mais profundo, aí as chances de você querer voltar para a cama ou querer continuar dormindo são muito maiores. Porque realmente é o momento que você deveria estar descansando. Então, tem alguns aplicativos, como o Sleep Cycle, ele mostra qual é o momento que você poderia acordar no seu sono mais leve. Então, você pode sincronizar ele, por exemplo, você quer acordar às 5 horas. Entre 5 e 5 e meia, qual é o momento que o seu sono está mais leve? Assim vai ser mais fácil você acordar. A terceira coisa, que assim que o despertador tocar, você levante da cama. Mas por que as pessoas são levadas a tocar ali no soneca e ficar mais 5 minutos na cama? Será que a sua maneira de acordar é aquela maneira de acordar, assim, devagarzinho? Então, você acorda, abre os olhos, fica olhando ali qual o ambiente. Ou talvez você acorde e queira fazer uma oração. Você queira pensar nos momentos de gratidão. Você queira fazer uma meditação. Você queira ler um livro. Então, você não queira acordar e já despertar, já levantar, já ir para a sua rotina. Então, se isso for o seu caso, talvez o soneca seja, sim, seu amigo. Então, você pode colocar dois horários para acordar. Um horário para você fazer se despertar, abrir os olhos, curtir ali um momento. E um outro momento que realmente você precisa levantar, que é o momento que você precisa trabalhar, precisa fazer suas atividades. Então, é uma dica, assim, bem diferente, né, do que costumam ter aí. Mas que, diante da sua necessidade, ela pode ser, sim, sua aliada. Outra dica é colocar como compromisso com alguém logo pela manhã. Então, a gente tende a honrar os compromissos mais integralmente com os outros do que com a gente mesmo. Então, perceba, se você tem um compromisso com alguém logo pelos horários da manhã, você, ou forçosamente, terá que acordar naquele horário para não chegar atrasado. Porque, bem, se você acordar no horário, ali, devagarzinho, pensando na vida, e você não tem um compromisso com alguém, só com você mesma, pode ser uma grande chance de você enrolar a você mesma ali e arrumar uma outra justificativa para permanecer mais na cama. Então, talvez, você combinar com um amigo de ir na academia mais cedo, você combinar com um amigo de fazer uma caminhada, talvez você combinar uma aula, uma aula de inglês, uma aula de qualquer coisa logo pela manhã, ou combinar um passeio com as crianças de manhã. As crianças tendem a acordar a gente porque elas não esquecem mesmo desse compromisso. Então, seria uma ótima maneira aí de dar um empurrãozinho para acordar cedo. Outra coisa também é tomar um café antes da soneca. Então, muitas pessoas têm dificuldade de acordar cedo porque se sente cansada ao longo do dia. Então, já mostram estudos que seria o ideal a gente tirar uma soneca no meio do dia, talvez depois do almoço. Claro que nem todo mundo tem essa realidade, mas se você pode, assim, tirar uma soneca depois do almoço, talvez você esteja trabalhando em casa, em home office, ou talvez você trabalhe em alguma empresa por aí que tenha ali um espaço que você possa tirar uma soneca, por que não tomar um copo de café antes dessa soneca? Porque essa soneca, ela deve ser de 20 a 25 minutos, não deve ultrapassar disso. Os benefícios, né, de descansar seria só nesse tempo, porque mais do que isso você entraria no sono profundo e aí as chances de você acordar realmente descansado seria o contrário. Então, a cafeína é esse tempo que ela leva para começar a agir no seu organismo, 25 minutos. Então, seria o tempo de você tomar café e aí tirar essa soneca. Quando a cafeína fizer efeito, aí você vai acordar de uma maneira tranquila, sem ter já colocado o despertador. E outra coisa, assim, às vezes você pensa, né, não, eu preciso mesmo, eu realmente analisei, eu tenho clareza, eu tenho certeza que eu preciso acordar mais cedo, mas eu tenho muita dificuldade. Que tal você, em vez de pensar, né, eu quero acordar meia hora mais cedo, ou uma hora mais cedo, você fazer isso aos poucos. Então, por exemplo, se você quer acordar, se você costuma acordar, né, oito horas da manhã e decidiu acordar às seis, duas horas de sono é muita coisa, né, talvez para a sua rotina é falte, né, é realmente descanso. Então, por que não colocar um minuto antes, né? Então, um minuto você, em vez de acordar às oito horas, amanhã você acorda um para as oito, depois da manhã dois para as oito, e durante trinta dias, né, depois de trinta dias, você terá acordado trinta minutos mais cedo. E comemore cada vez que você conseguiu, porque realmente cada esforço é válido de comemoração. A gente tende a comemorar só as coisas grandes. E por que não já agradecer e comemorar pelas pequenas coisas que a gente tem conseguido. Então, essas atitudes me ajudam, né, quando eu tô com uma preguiça aí maior, que me ajudam a fazer acordar mais cedo e também tem ajudado a fazer meus filhos acordar mais cedo. Então, se for aí importante para você, se te ajudou de alguma forma, se você achou que essas dicas são realmente importantes, que podem te ajudar, então deixa aí o seu joinha, deixa o comentário, compartilhe com os seus amigos. Me acompanhe nas redes sociais. Como eu disse, na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais. Tem muita coisa interessante lá, recomendo que você leia. E eu quero desejar um excelente dia, quero te agradecer imensamente por ter me ouvido até aqui, por estar junto comigo. E tudo de bom para você e até o próximo vídeo.